Saá! Estão da rei. Você é fracasso aí. Ajuda ali comigo, vai. Segura ali, libera aí. Que sobe em vez de dar uma vez. E por favor, não é, querido. Não, não é. Será que eu vou botar isso em um pouquinho de diálogo? Não. Não, não é, querido. Não, não é, querido. Doze e meia. O menino tá arrumando a cama, o Bruninho. O tal do Bruninho. Deixa aí que depois eu vou arrumar. Olha como bicho é bonito e gostosão. Quem for casar, sabe que acorda meio dia. Tá meio tortinho ali embaixo. Pega a regulação. Vou botar aqui assim. Pega a regulação. Pega a regulação. Arruma o arrumador de cama. Bem esticadinho, ué. Eu tenho um arrumador de cama na manhã. Na manhã. Deixa eu ver. Vai chover não, minha. Ó. Vai chover não, minha. Vamos ver se vai chover. Vai chover. Descaradinho. Bobão. Olha como é que sabe. Ficou a cama do Bruninho aí, ó. Encorradinho. Tá vendo? Ele já amanhece o dia assim de boné. A mãe chamando pra almoçar. Essa é a vida do Bruninho, viu, gente? Meio dia, viu, gente? Ele já escova o dente. É. É. É o dia. Olha a hora dele. Sabe por quê? É a hora de agora. É. É.